E, cara, eu já queria partir, né, a gente sabe que você foi aprovado no TRE, você foi aprovado no MPU, mas eu acho que as grandes aprovações suas foram na Receita, né, que é o cargo que você ficou lá 5, 6 anos, e eu queria que você falasse um pouco dessa preparação, que eu acho que você já estava uma pessoa bem mais madura, e é maneiro ver você hoje, né, como prático aí e tal, mas mesmo que você fosse auditor ainda, pô, você veio do zero para um concurso de nível médio, outro de nível médio, nível superior, até chegar onde você chegou, né, você trabalhou como professor, como coach, enfim, e essa jornada acho que é o mais legal para todo mundo aqui, porque às vezes o cara que está estudando, pô, ele está no zero, aí ele fala, pô, será que eu vou sair do zero para o auditor já, será que é possível? Então eu queria que você falasse qual foi o fator, assim, determinante na sua aprovação para a Receita, cara, assim, na época que você estudou, que você falou, meu, isso fez a diferença, era a maturidade que você já tinha com os estudos, estudando há muito tempo, ou você acha que se fosse do zero, você engajado, você conseguiria também, qual foi o pulo do gato, assim, que você deu na sua aprovação comum, porque você passou para auditor e analista, né, outra coisa que vale ressaltar, são dois cargos diferentes, né, as provas, acho que foram em dias diferentes, não sei, e aí você foi lá, arrebentou nas duas, escolheu o cargo de auditor, é do mesmo concurso do Diogo, né, do professor Diogo. Assim, na frente dele, bem na frente dele, muito, muito na frente dele. Fala para a galera, então, cara, qual foi, assim, na sua preparação para auditor que você pode olhar e falar, meu, isso fez a diferença nessa preparação. E aí você tinha me perguntado, assim, do que que eu acabei fazendo ali na minha preparação, porque, para auditor da Receita Federal, né, quando eu entrei naquele momento que eu vi que o jogo era outro, cara, aí, Hugo, eu comecei a pesquisar muito, assim, realmente sobre planejamento, sobre como estudar, né, aí eu fui atrás disso, né, e aí eu descobri um cara, um cara que está aí até hoje, alguém que eu agradeço muito, assim, que eu tenho como mentor no mundo dos concursos para mim, que foi o Alexandre Meirelles, na época, lá no final do Fórum Concurseiros, cara, tinha um arquivo e um Word dele, que tinha ali umas 30 páginas, assim, manual do concurseiro. Geral fala que antigamente era só ele no fórum, ali, ensinando o Geral a estudar. É, cara, e assim, ó, esse, para mim, cara, é o melhor texto de preparação para concursos, assim, da história, porque o Meirelles, ele contou a história dele, cara, ele falou tudo ali e tal, ele mostrou o método de estudo dele, ciclo, não sei o que e tal, e ele mostrou como ele passou na Receita Federal, porque o Meirelles passou no concurso da Receita Federal em 2005. Cara, aí quando eu olhei aquilo ali, cara, aí eu vi a Matrix, tá ligado? Eu falei assim, cara, é isso, né? Aí, porra, tinha ali tudo planejamento, revisão, questão, alternar as matérias, pô, começa de onde parou e tal, aí eu, cara, eu absorvi aquele método de estudo, planejamento com ciclo, colocar revisão, etc e tal, montei meu próprio ciclo e, cara, comecei a rodar aquilo ali infinitamente até chegar o dia da prova da Receita, né? É lógico que eu tinha uma complementação ali também que eu fazia curso presencial, quando eu cheguei no nível avançado, era muito comum na época dos cursos presenciais, a gente contratar turmas de simulado, aí todo sábado eu ia fazer um simulado lá no concurso, lá no curso, sabe? Aí era fiscal de sala, cartão resposta, tal, caderno de prova, e aí eu ia começando a fazer simulado um atrás do outro, mantendo minhas revisões, meu material de estudo, fazendo muita questão, lendo lei seca, enfim, incorporando todas aquelas ferramentas que você mesmo fala bastante aí, pô, o pessoal que tá mais básico básico em como estudar, pô, aqui no canal do Hugo mesmo, cara, tem um curso de como estudar completo aí, né? Se der mole, ele já até fez uma playlist, organizou tudo, se não fez, já deixo aqui a dica pra ele fazer a playlist, e as coisas vão acontecendo pra você, porque quando você tem essas ferramentas, pô, você vai dar muito menos cabeçada, como você falou no começo da live aqui, cara. Então, assim, em linhas gerais, assim, o que mudou realmente o nível da minha preparação na Receita Federal foi eu organizar ciclo de estudo, eu trazer revisões, eu fazer, assim, todas as metodologias e técnicas que hoje estão mega difundidas, né? O pessoal que acompanha aqui o mundo dos concursos, as grandes autoridades aí, como você, por exemplo, pô, o caminho é esse, cara, e entender que, assim, que não tem uma receitinha de bolo, né? Que o que deu certo pro Mário, talvez não vá dar tão certo pro Hugo. O que deu certo pro Hugo, talvez não dê tão certo pra você. Então, você vai juntando, e aí você vai encontrar, em algum momento, um formato de estudo que vai ser perfeito pra você. Esse é o mais importante, né? Eu costumo dizer pros alunos no programa de coaching do Direção o seguinte, que não tem estudo certo e não tem estudo errado. Errado é quem não estuda, né? E aí você tem que encontrar o seu caminho, tem que encontrar o seu método, e claro, vai testando aquilo que já funcionou com quem passou, vai testando aquilo que funciona pra maioria das pessoas, que a chance é boa de funcionar pra você também. E aí você tem que encontrar o seu método, e aí você tem que encontrar o seu método, e aí você tem que encontrar o seu método, e aí você tem que encontrar o seu método, e aí você tem que encontrar o seu método,